Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a situação do cartão Black do Inter com cartões adicionais. Dúvidas chegaram? Vamos esclarecer para vocês então, referente aos adicionais do Banco Inter. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois bem, muitas dúvidas referente à novidade do Inter Black, onde o Inter anunciou a retirada dos cartões adicionais. Bem, já anunciamos aqui nas lives, em vídeos, explicando para vocês que o Inter viu aí a pressão referente ao pedido de cartões adicionais, onde os clientes não estavam usando a conta como conta principal, e sim apenas o benefício de ter o cartão adicional isento da anuidade, usufruindo ilimitado acesso às salas VIP do lounge aqui. O custo do banco seria aí, por exemplo, 5 vezes maior do que o normal pelo seu titular, uma vez que o cliente teria o titular, mais 4 adicionais, 5 vezes 32 dólares. Lembrando que apenas o titular fez o adesão ao benefício, mas o banco daria para os demais clientes também adicionais o benefício, portanto, causando impacto aí junto à área financeira do banco. O seu lucro poderia cair constantemente, drasticamente, referente a esses pedidos. O que o banco fez rapidamente bloqueou o acesso aos cartões adicionais do Black, através de campanhas. Então, vamos explicar para vocês, detalhe por detalhe, como funciona a partir de agora. Bem, o Inter manteve uma nota, após a repercussão que nós fizemos aqui no canal, foram mais de 50 mil views em apenas duas horas de publicação entre nossos vídeos de lives. Nas nossas outras redes sociais, explodiu mais de 50 mil em apenas duas horas de divulgação. Cancelamento em massa ocorreram aí, junto ao Inter do Gourmet. Pois bem, o Inter volta atrás e mantém os benefícios ilimitados aos clientes que já têm o cartão Black até 31 de agosto, a sua contratação. Isso quer dizer que os clientes que até 31 de agosto de 2022, que contrataram o cartão Black através de eventos promocionais do cartão adicional e foram aprovados, estes continuam com os mesmos benefícios ilimitados, junto à sala VIP do Lounge Key. Isso quer dizer também que se você pediu quatro adicionais até 31 de agosto e foi atendido pelo Inter, mais o titular, os cinco cartões estão ilimitados desde que tenham sido pedidos até 31 de agosto. Clientes que entrarem na nova regra, a partir de 1 de nove de 2022, que contratarem o cartão Black do Inter promocional, somente o cartão titular, sem acesso a cartão adicional. É considerado como cliente digital, ou seja, cliente digital do Inter que contratar o cartão Black através de promoções como, por exemplo, Inter do Gourmet, Inter WIC, Inter Fatura Quitada, quatro faturas quitadas, Inter Financiamento, Inter Investimentos Inferior, Inter Crédito Imobiliário. Esses são promocionais, ou outra promoção que aconteça com o cartão do Inter por pontos, por exemplo, né? Neste caso, será considerado, então, o cliente digital não tem acesso a nenhum cartão adicional. E também, a partir de 1 de nove, esses clientes promocionais terão apenas seis acessos junto à sala VIP do lounge aqui, por ano, somente o titular, não podendo levar nenhum convidado. Caso você ultrapasse os seis acessos grátis no ano, a partir do sétimo, você vai pagar 32 dólares, não podendo levar nenhum cliente adicional junto com o seu cartão. Se levar, vai pagar 32 dólares. Clientes que contrataram o cartão Ant 1 de nove de 2022, no segmento investimentos, ou seja, investiu 250 mil a um milhão de reais, este cliente continua com o cartão ilimitado, a sala VIP do lounge aqui, e mais dois cartões adicionais pedidos pelo site do Inter e pelo chat. Clientes que investirem acima de um milhão de reais no Interwin, terão aí quatro cartões adicionais grátis também, lembrando que dois é pelo aplicativo e dois é pelo chat ou site do banco. Leandro, então, quer dizer que eu pedi o cartão dia 25 de agosto, fui aprovado no Black e eu não tenho direito a cartão adicional. Se você é considerado cliente digital nas campanhas do Inter, você não terá cartão adicional. Clientes que contrataram o cartão Inter do Gourmet, pagou lá 450 reais, não tem cartão adicional, somente o titular. Leandro, e o cartão Gold e Platinum? Não interfere nada, não mudaram nada. Por que, então, Leandro, para o Gold e para o Platinum, eles emitem cartões adicionais? Porque não tem benefício, sala VIP. O banco não tem custo nenhum mantendo o cartão Gold e Platinum referente ao uso de sala VIP. O custo do banco é emitir o cartão e os benefícios são pela bandeira Mastercard. O custo do cashback é o banco que paga 0,25 no Gold, 0,50 no Platinum. E se você fizer o Inter Pass, aumenta mais 0,25, 0,50, 0,75. Então, ou seja, o custo do cartão Gold e Platinum para o banco não pesou nada, porque o cliente geralmente não vai dar um cartão adicional, Gold e Platinum, para o outro cliente, para o seu parceiro usar, para ganhar esse percentual de cashback. Nós sabemos que tem outros cartões melhores com cashback melhores. No entanto, você pode solicitar. Eu vou mostrar para vocês as regrinhas agora do Inter referente ao cartão adicional. Veja, e agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo, na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. E eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda. Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Clientes digital com cartão gold, laranjinha e plátino podem solicitar até dois cartões adicionais pelo aplicativo. Clientes com relacionamento One com cartão gold, laranjinha e plátino podem solicitar até quatro adicionais, sendo dois adicionais pelo aplicativo e dois pelo atendimento. Clientes com relacionamento Black, investimentos entre R$ 250 mil e R$ 1 milhão aqui no Inter, que possui o cartão Black e clientes Win, investimento acima de R$ 1 milhão, podem solicitar até quatro adicionais, sendo dois adicionais pelo aplicativo e dois pelo atendimento. Clientes MEI podem solicitar até quatro adicionais, sendo dois adicionais pelo aplicativo e dois pelo atendimento. Clientes PJ podem solicitar até quatro adicionais pelo atendimento. É só entrar em contato nos telefones 333-4070 ou 0800-940-0007. Se preferir, entrar em contato com o chat também. Todos os clientes acima precisam ter função crédito ativa. O cartão adicional terá somente a função crédito, portanto o limite será compartilhado entre o titular e os dependentes e apenas que tenham a função podem solicitar. Pode ser solicitado para qualquer pessoa de interesse, independente do grau de parentesco. Não há idade mínima para fazer a solicitação. Lembrando que o cartão adicional será da mesma categoria que o cartão titular, gold, plato, black ou win. Para solicitar, você precisa dos seguintes dados da pessoa titular do adicional. CPF, nome completo, nome completo da mãe e data de nascimento. É importante ressaltar que, assim que o cartão adicional chegar, é necessário que o titular desbloqueie e realize a criação de uma senha de quatro dígitos. O Inter reserva seu direito de autorizar ou negar pedidos do titular para a inclusão do cartão Inter para dependentes. Cartão Inter adicional. Portanto, mais uma nota para vocês aí ficar esclarecidos referente ao cartão do Inter, ok? Sobre os adicionais. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Maurício Baeta, um grande abraço. Ricardo Vascos de Carvalho, um grande abraço. Alisson Silva, um grande abraço. Eli Dias, um grande abraço. Guilherme Elias, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.